Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas primeiro eu quero dar um aviso aí da próxima votação que eu vou trazer no canal No primeiro link aqui da descrição do vídeo tem a votação para vocês escolherem as melhores skins da série ícones que já foram lançadas até o momento no jogo Então se você quiser participar dessa próxima votação é muito simples e rápido e com certeza você vai estar contribuindo bastante para um futuro vídeo que eu vou trazer aqui no canal E olhem só, aproveitando aqui o assunto de skins da série ícones eu quero falar então da skin do Travis Scott que muitas pessoas da comunidade estão na esperança que a skin vai voltar na loja nos próximos dias Porque é o seguinte, na última atualização, na penúltima na verdade, atualização massiva que teve 15.20 algumas semanas atrás, a skin do Travis Scott e também do Astrojack foram atualizadas nos arquivos do jogo indicando que elas iriam aparecer na loja nos próximos dias Só que se passaram algumas semanas e até agora elas não voltaram na loja né, para a tristeza aí da comunidade Só que é o seguinte, para quem não sabe, o dia 10 de fevereiro que já é nessa próxima quarta-feira é comemorado, né, vou dizer assim, o dia Travis Scott, como dá para ver na tela Só que, manos, isso não indica 100% que nesse dia, na quarta, né, só por conta disso a skin do Astrojack e do Travis Scott vão voltar na loja porque no final do ano passado aconteceu a mesma coisa, né Eu tinha comentado no canal, como dá para ver, que o dia 18 de novembro foi oficialmente nomeado o dia Astroworld, né, na cidade natal de Travis Scott em Houston, no Texas E naquele dia, as duas skins, né, não voltaram na loja Só que, claro, que agora há mais possibilidade das skins voltarem na loja já que elas foram atualizadas nos arquivos algumas semanas atrás com o design da nova loja, tá E sempre quando os itens são atualizados, eles voltam na loja logo em seguida Tá demorando um pouco, né, para as skins aparecerem na loja mas eu acredito que elas vão sim voltar na quarta-feira, no dia 10 de fevereiro, tá Mas por enquanto, claro, nada 100% confirmado Mesmo assim, se você está muito afim de comprar a skin do Astrojack ou do Travis Scott já vai preparando seus e-bugs aí na conta E só para encerrar aqui o assunto de itens uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam é que recentemente atualizou o programa Apoia um Criador agora está na versão 2.0 e o número de apoiadores caiu para zero, tá ligado Então, nos últimos dias, tem pouquíssimas pessoas, né, que estão apoiando aqui o canal Então, se você quiser dar essa força aqui, com certeza eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de Apoia um Criador da loja, mas é claro, né você pode apoiar qualquer criador de conteúdo aí que você gosta bastante E é o seguinte, outro assunto que eu quero falar aqui hoje com vocês é sobre a possível volta dos aviões De acordo com o Leaker Mango, e na última atualização foi atualizado, então, nos arquivos alguns valores de experiência aí do modo por tempo limitado dos aviões Então, quando você elimina um avião, né, você consegue 1000 de XP e eliminando um oponente, você consegue 500 de experiência Então, se esses valores foram modificados, né, de acordo com ele é possível que esse modo por tempo limitado vai voltar em breve no jogo também Então, se você gosta, né, dos modos dos aviões, né, fique ligado pode estar aparecendo no jogo nos próximos dias E aproveitando aqui o assunto dos aviões Uma parada que eu também acho legal mostrar pra vocês é essa concept que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado SwitchRabbit Como dá pra ver, ele criou, então, um gesto, né que é de um avião, um gesto transversal, de acordo com ele que você fica, né, montado em cima do avião e ele vai andando, né, tipo, devagarzinho um pouco acima, aí da altura do solo, tá ligado? E, sinceramente, gostei demais dessa ideia e dando uma olhada nos comentários a galera gostou demais dessa concept também Na verdade, muitas pessoas até sugeriram que além de um gesto, isso poderia ser uma azadelta E, mano, olhem só que maneira imagina uma azadelta de avião no jogo que a gente fica, né, montado em cima do avião, né e vai pousando no mapa ia ser muito legal também, com certeza Mas esse gesto aqui também já ficou bem legal essa ideia aqui e foi muito bem votado no Reddit Então, quem sabe, né, a Epic Games sempre tá de olho nas ideias da comunidade Esse gesto pode ser lançado no futuro Mas, enfim, né, apenas uma sugestão aí postada no Reddit pela comunidade Não é confirmado que esse gesto vai ser lançado Mesmo assim, né, deixe nos comentários se você gostou dessa ideia ou não E, manos, uma coisa que eu notei o pessoal reclamando já faz um bom tempo é sobre algumas skins no vestiário que não pertencem a algumas raridades exclusivas mas que mereciam pertencer Por exemplo, como dá pra ver a skin do Rei do Gelo, Rainha do Gelo tem um tema de gelo mas não pertencem a essa raridade A mesma coisa, né, com o Prisioneiro skin da Brasa, do Inferno tem um tema de lava mas não pertencem a essa raridade também Então a galera acha, né, que algumas skins não só como essas da tela como outras também que tem no jogo tem que pertencer a outras raridades exclusivas, né quem sabe no futuro a Epic Games possa fazer essa mudança com certeza e é deixar uma parada um pouco mais legal aí no vestiário E, manos, uma coisa que eu não sei se todo mundo percebeu é que o desafio lendário dessa semana é muito fácil Olhem só, o desafio lendário, né pra quem não percebeu ainda é para você destruir aí cadeiras, sofás ou camas e completando todos os 5 estágios você tem que destruir no total 100 sofás, camas ou cadeiras o que não é tão difícil assim, tá ligado? Na minha opinião, com certeza é o desafio lendário lançado até o momento mais fácil pra gente resolver aí conseguir muita XP na conta resolvendo todos os 5 estágios se meus cálculos estiverem corretos você consegue 143 mil de experiência de uma forma muito fácil, né afinal você encontra sofá, cama ou cadeira em praticamente toda a casa, né que tem aí no mapa então aproveite, né pra você fazer todos os 5 estágios desse desafio lendário e conseguir, né bastante experiência na conta lembrando que o desafio lendário vai até a próxima quinta-feira ele vai ficar somente disponível até o dia 11, ok? E, rapaziada todo mundo tá ligado que nessa temporada além da Epic Games ter colocado os personagens no mapa eles também colocaram, né os novos guardas que eles spalam em várias áreas do mapa né, 3 de cada vez e eles aparecem naqueles quadrados naqueles cubos, né e de vez em quando tem loot, né naqueles cubos pra gente pegar algum baú alguma coisa do tipo só que, tipo assim recentemente foi descoberto um bug que esses baús que dropam, né nesses cubos aí dos guardas eles podem ficar como baús infinitos ou seja você fica abrindo o baú infinitamente e pegando muitos itens olhem só esse vídeo foi postado no Reddit recentemente e como dá pra ver esse cara, né foi vítima desse bug vítima entre aspas porque não afeta nada na gameplay dele apenas ajuda, tá ligado? então ele se aproveitou desse bug como dá pra ver ele ficou abrindo o baú infinitamente e pegando muitos itens super rápido eu não sei se esse bug acontece com bastante frequência mas eu acho que não talvez acontece somente se o baú fica dentro da tempestade porque como dá pra ver, né o baú ali tá dentro da tempestade e ele tá fora, né ficou bem na bordinha ali da safe zone eu não sei, né se isso acontece, né quando tá somente dentro da tempestade mas de qualquer forma, né fique ligado esse bug tá acontecendo quem sabe, né quando você vai abrir um baú, né que spawna ali junto com os guardas ele fica, né com esse bug de baú infinito mas mesmo assim achei um bug interessante para mostrar pra vocês eu acho, né que a Epic Games já está ciente disso porque esse vídeo foi bastante comentado no Reddit nos últimos dias então quem sabe nos próximos dias esse bug pode ser solucionado mas até o momento ainda está acontecendo de vez em quando nas partidas e eu achei interessante mostrar aqui para vocês também mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você tá muito afim de comprar a skin do Travis Scott ou do Astrojack que não volta um bom tempo na loja fique ligado no dia 10, né que é na próxima quarta-feira é comemorado o dia Travis Scott então quem sabe os itens podem voltar na loja nesse dia lembrando que algumas semanas atrás eles foram atualizados nos arquivos então sim os itens vão voltar na loja muito em breve o palpite de todo mundo é que vão aparecer na loja no dia 10 de fevereiro e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes e também para a galera comentar a opinião a respeito do gesto da concept que eu mostrei no vídeo da gente montar em cima do avião que eu achei bem legal e quem sabe também ser colocado no jogo no futuro uma asa delta de avião com certeza ia ser muito bacana também então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui